CONSULTÁRIUM 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 DECIDIR 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 ESTRUTURA 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 DÚVIDA 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 CHVEIR 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 APERTAR 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 RELAXAR RELAXAR DÓR RELAXAR RELAXAR DÓR 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 Pó 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 Preguiçoso 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 Consultório Consultório Decidir Decidir Estrutura Estrutura Dúvida Dúvida Cheveiro Cheveiro Apertar Apertar Relaxar Relaxar Dour Dour Pó Pó Preguiçoso 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Reparar 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 Ferramenta 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aceita 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 Diferente 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 Providenciar 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 Ganho 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 Tosse 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 Graduado Graduado Um negócio Um negócio Reparar Reparar Ferramenta Ferramenta Lidar com Lidar com Aceita Aceita Diferente Diferente Providenciar Providenciar Ganho Ganho Tosse Tosse Facto 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 Sombra 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 Clor 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 Triul 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 Experimentares 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 Legal 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 Educavo 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 Inseto 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 Nunca 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 Real 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 Facto Facto Sombra 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 Calor 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 Criul 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 Experimentares 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 Legal Legal Educavo Educavo Inseto inseto nunca nunca real real em dobro em dobro em dobro em dobro lidar 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 liberdade 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 publicum 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 juiz 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 preparar 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 tratar tratar dificilmente 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 lançar 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 sei 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 em lobro em lobro lidar lidar liberdade liberdade público público juiz juiz preparar preparar tratar tratar dificilmente 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 lançar 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 sem 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 elogio 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 semente Snient 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 Pôl 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 Talvez 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 Lama 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 Muito 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 Trovão 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 Engenar 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 Engen Estão Engen 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 Desenho animado. Elogio. Elogio. Seneante. Seneante. Poulo. Poulo. Talvez. Talvez. Lama. Lama. Muito. Muito. Trovão. 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 Enganar. 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 Ninguém. Desenho animado. Desenho animado. Costumeiro. 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 Manga. 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 Manga Amizade 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 Trilho 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 Doença 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 Trabalhos 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 Machucar 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 Armé 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 Cruz Cruz Obedecer 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 Manga Manga Amizade 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 Trilho 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 Doença 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 Arma, cruz, cruz, obedecer, obedecer. Riqueza, inimigo, inimigo, inimigo. Inimigo, importante, 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 importante. Salário, 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 salário. Campanha, campanha, campanha. Pressione, 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 pressione. Março, março, março. Março, março, maravilha, 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 batida, batida. Batida, batida. Vermelho, 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 vermelho. Riqueza, inimigo. Inimigo, inimigo. Importante, importante. Salário, salário, salário. Campanha, campanha. Pressione, pressione. Pressione, pressione. Março, março. Março, março. Maravilha, maravilha. Batida, batida. Batida, batida. Vermelho, vermelho. Através. 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 Forma. 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 Propriedade. 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 Reduzir. 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 Grosso. 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 Cintura. 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 Cintura Plano 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 Tribunal 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 Turção 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 Recioso 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 Através 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 Forma Forma Propriedade Propriedade Reduzir Reduzir Grosso Grosso Cintura Cintura Plano Plano Tribunal 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 Turção 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 Recioso 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 Sofra 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 Templo 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 Aceitar 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 Vásico 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 Capaz 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 Física 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 Travesseiro 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 Quero sair, 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 comunidade, comunidade, comunidade. Coção, 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 coção. Sofra, sofra. Templo, templo, aceitar, aceitar. Básico, básico. Capaz, capaz. Física, fisica. Travesseiro, travesseiro. Terceiro, sair, sair, sair. Comunidade, comunidade. Coção, coção. Louco. 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 Anjo. 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 Importam 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 Picantes 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 Educar 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 Surpresa 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 Registro 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 Anunciar 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 Maneira 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 Inferno 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 louco louco anjo anjo importam importam picante educar educar surpresa surpresa registro registro anunciar anunciar maneira maneira inferno inferno joalharia 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 Melhores Melhores Redação 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 Deslizar 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 Adormecido 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 Funcionários 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 Parece 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 Aventura 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 Acima 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 Grosseiro 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 Joalharia Joalharia Melhor Melhor Redação Redação Deslizar Deslizar Adormecido 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 Funcionários Funcionários Parece Parece Aventura Aventura Acima 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 Grosseiro Grosseiro Debaixo 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 Clima 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 Respira 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 Espaço 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 proteger 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 confortável 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 feliz 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 cega 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 perder-se 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 gramática 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 Debaixo Debaixo Clima Clima Respiração Respiração Espaço Proteger Proteger Confortável Confortável Feliz Segue Segue Perderes Perderes Gramática Gramática Apesar 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 Em 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 Solto 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 Excelente 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 Ferver 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 Secum 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 Faz 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 Complicado 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 Ordem 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 Carregar 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 Apesar Apesar Em 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 Solto Solto Excelente Excelente Ferver 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 Sécul 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 Faz Faz, faz, complicado, complicado, Ordem, ordem, carregar, carregar, Marca, 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 Seu, 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 Concha, 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 Overcer, 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 Provista, 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 Vantagem, 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 Antigo, 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 Guerra, 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 Propósito, 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 Imagina, 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 Marca, 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 seu, 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 Concha, 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 Antigo, 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 Guerra, 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 Propósito, 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 Imagina, 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 dívida, 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 aluno, 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 Eumentar 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 Escriturário 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 Agulha 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 Carteira 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 Relação 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Especial 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 Rota 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 Dívida Dívida Aluno 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 Elementar Elementar Escriturário Escriturário Agulha Agulha Carteira 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 Especial Rota Rota Resultado 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 Piloto 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 Nação 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 Ativo 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 Natureza 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Universidade 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 Preço 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 Despertar 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 Além disso 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 Resultado 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 Piloto Piloto Nação Nação Ativo Ativo Natureza Natureza Confiar em Confiar em Universidade Universidade Preço Preço Despertar Despertar Além disso Além disso Animado 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 Troca 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 Língua 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 Atrás 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 Tesouro 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 Abvençu 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 Abvençi Labrão Lábrão Ladra-o Ladra-o Levantar 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 Informar 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 Querida 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 Animado Animado Troca Troca Língua Língua Atrás Atrás Tesouro Tesouro Abençoe Abençoe Ladra-o 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 Levantar 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 Informar Informar Querida 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 Dobrar 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 Superfície, 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 superfície. Possível 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 Tiro 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 Dúzia 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 Masculino 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Equilibrar 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 Pertencer 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 Personagem 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 Dobrar Dobrar Superfície Superfície Possível 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 Tiro 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 Dúzia 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 Masculino 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Equilibrar 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 Pertencer 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 Personagem Personagem Fronteira Info Fronteira Ninho 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 Lavandaria 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 Queluroso 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 Continuar 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 Bastante 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 Militares 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 Verdade 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 Promessa 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 História 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 Fronteira Fronteira Ninho Ninho Lavandria Caloroso 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 Continuar Continuar Bastante 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 Militares 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 Verdade 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 Promessa 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 História 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 Região 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 Espero 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 Senhor Sr. Montanha 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 Prejuízo 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 Cansado 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 Trimestre 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 Cibonete 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 Cimente 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 Falhou 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 Região 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 Espero 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 Senhor Senhor Montanha Montanha Prejuízo 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 Cansado Cansado Trimestre Trimestre Cibonete 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 Viagem 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 Tecnologia 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 Devo 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 Multiplicar 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 Aplique 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 Sentindo-me 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 Acordado 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 Estômago Mastigaço 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 Viagem Viagem Tecnologia Tecnologia Deve Deve Multiplicar Multiplicar Aplique Aplique Sentindo-me Sentindo-me Acordado Acordado Recuperar Recuperar Estômago Estômago Mastigaço 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 Cebola 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 Colina 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 Solo 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 Compute E competitions Compute 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 Chão, menor, 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 milhão, milhão. Emprestar, 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 fio, fio. Fio, fio. Local, local, local. Local, local. Cebola, cebola. Colina, colina. Solo, solo. Competir, competir. Chão, chão. Menor, 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 milhão. Melhão, milhão. Emprestar, emprestar. Fio, fio. Local, local. Difundido. 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 Onze. 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 Soldado. 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 Farinha. 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 Derrota. 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 Comprimido. 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 LACUNA 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 APOSTA 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 EXPERIÊNCIA 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 DIFÍCIL 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 DIFUNDIDO 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 OND OND SOLDAD SOLDAD FARINHA 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 DERROTA DERROTA COMPRIMIDO 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 LACUNA LACUNA APOSTA APOSTA EXPERIÊNCIA 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 Queimar Trabalhos 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 Todo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Necessário 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 Personalizadas 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 FACULDAD 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 POUCO 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 ADIENTE 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 DENTRO 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 QUEIMAR QUEIMAR TRAVALHO TRAVALHO TODO TODO PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO NECESSÁRIO 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 PERSONALIZADAS 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 FACULDAD 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 POUCO 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 ADIENTE 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 DENTRO 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 MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO DIVIDIR MUITO PEQUENO DIVIDIR 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 ASA ASA Ásia Ásia Ansioso 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 Morto 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 Admitem 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 Explicar 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 Solta 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 Névoa 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 Diligente 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 Muito pequeno Muito pequeno Dividir Dividir Asa Asa Ansioso Ansioso Morto Morto Admitem Admitem Explicar 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 Solta Solta Névoa Névoa Diligente 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Exército 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 Evitar 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 Conquistar 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 Operar 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 Rico 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 Segu 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 Aldeia 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 O suficiente 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 Início Meio ambiente Meio ambiente Exército Exército Evitar Evitar Conquistar Conquistar Operar Operar Rico Rico Cego Cego Aldeia Aldeia O suficiente O suficiente Início Início União 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 Crisir Crisir Corrigir 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 Peça 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 Cancelar 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 Sentido 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 Conversação 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 Alarme 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 Amplo 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 Grau 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 Altura 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 União 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 Corrigir 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 Peça Peça Cancelar 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 Sentido 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 Conversação Conversação União Com Alarme, alarme, amplo, amplo, grau, grau, altura, altura, altura. Quadro, arme, são, confundir, confundir, confundir. Confundir Amostra 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 Jornal 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 Imposto 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 Média 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 Dobra 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 Vista 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 Componheiro Compa TAMPA 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 QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO CONFUNDIR CONFUNDIR AMOSTRA AMOSTRA JORNAL JORNAL IMPOSTO IMPOSTO MÉDIA MÉDIA DOBRA DOBRA VISTA COMPANHEIRO 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 TAMPA 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 LÁ 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 FÓCUM 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 JÁ SÓLGAV 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 SUSCEDER 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 Suceder Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Orgulhoso 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 Casamento 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 Cérebro 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 Salto 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 Lá Lá Focam 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 Já Já Salgado 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 Suceder 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Orgulhoso 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 Salto Vlibrar 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 Nenhum 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 Comunicar 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 Romântico 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 Servir 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 Ângulo 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 Comércio 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 Erro 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 Tal 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 Salve 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 Librar Liber Nenhum Nenhum Comunicar Comunicar Romântico Romântico Servir Servir Ângulo Ângulo Comércio Comércio Erro 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 Tal 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 Salve Salve Exemplo 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 Escalar 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 Fundição 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 Fundo 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 Depressivo 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 O O O O roubar 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 Culpa 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 Conduzir 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 Brilho 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 Exemplo Exemplo Escalar Escalar Fundição 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 Fundos Fundos Depressivo Depressivo O O O O Roubar Roubar Culpa Culpa Conduzir Conduzir Brilho Brilho Capítulo 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 Planeta 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Concurso Concurso Convidado 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 Concertar 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 Aparecer 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 Objetivo 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 Retorna 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 Gigante 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 Capítulo Capítulo Planeta Planeta Assim sendo Concurso Concurso Convidado Convidado Consertar Consertar Aparecer Aparecer Objetivo Objetivo Retorna 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 Gigante Gigante Convidado 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 De várias. Enquanto. 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 Guia. 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 Mordida. 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 Três. Três. Interês. Interês. Rabo. 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 Horror. 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 Lógico. 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 Excavação. 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 Comunitar. Comunitar. De várias. De várias. Enquanto. Enquanto. Guia. Guia. Mordida. 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 Interês. Interês. Por 요즘. Um. Músico. Abida. Missinha. Arva. Ester. Lógico. Marcesso. beginner. Excavação Prémio 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 Surdo 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 Até 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 Palácio 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 Problema 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 Golpe 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 Taxa 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 Mulher Mulher Melhor Mulher 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 E Salido Sólido 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 Desapontado 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 Prémio Prémio Surdo Surdo Até Até Palácio Palácio Problema Problema Golpe Golpe Taxa Multidão 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 Sólido 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 Prazo 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 Medic Medicum 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 Esforço 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 Revisão Previsão Previsão Revisão Juventude 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 Desajun 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 Certo 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 Arrumado 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 Prazo Prazo Vizinho Vizinho Médico Médico Esforço Esforço Elétrico Elétrico Visão Visão Juventude Juventude Desajun 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 Certo 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 Arrumado Arrumado Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Tempestade Vista 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 Ilha 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 Uniforme 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 Desafio 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 Ferro 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 Arco 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 Mobília 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 Falso 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 Duas vezes Duas vezes Tempestade Tempestade Lista Lista Ilha Ilha Uniforme Uniforme Desafio Desafio Ferro Ferro Arco 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 Mobília Mobília Falso 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 Falta 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 Alma, 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 relativo, 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 relativo. Escopo, 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 honesto, honesto. Charme, 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 charme. Cidadão, cidadão, cidadão. Poema, 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 poema. Descobrir, descobrir. Descobrir, descobrir. Descobrir. Acho. 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 Falta. Falta. Alma. Alma. Relativo. 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 Escopo. Escopo. Honesto. 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 Charme. Charme. Cidadão. Cidadão. Poema. 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 Descobrir. Descobrir. Acho. Acho. Marinha 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 Perfeito 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 Contato 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 Exxeto 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 Quando 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 Justa 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 Droga 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 Voz 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 Respeito 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 Reis 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 Marinha 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 Perfeito Perfeito Contato Contato Exceto Exceto Quando Quando Justa Justa Droga 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 Voz Voz Respeito Respeito Reis 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 Que diz respeito 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 Crescer, 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 proveja, 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 proveja. Empresa. 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 Peso. 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 Valor. 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 A. 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 Mais respeito, cresceres, cresceres, proveja, proveja, empresa, empresa, piso, valor, valor, a, a, hospedeiro, hospedeiro, cru, cru, com, com, algum lugar, algum lugar, algum lugar, algum lugar, nasceu, suave, 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 su Rápido Exercício 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 Cultura 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 Célula 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 Sociedade 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 Remédio 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 Resposta 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 Vela 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Trigo 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 Rápido 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 Exercício Exercício Cultura 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 Célula 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 Sociedade Sociedade Remédio Remédio Resposta Resposta Vela Vela Vários 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 Castelo 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 Ataque 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 Impressionar 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 Talento Entirrar 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 Morango 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 Tímido 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 Hábito 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 Vários Vários Castelo Castelo Ataque Ataque De fato De fato Impressionar Impressionar Talento Talento Entirrar 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 Morango Morango Tímido 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 Hábito 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 Nós 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 Especialmente 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 culpado culpado luta 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 tarefa 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 curioso 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 departamento 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 estúpido 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 Estúpido. Quadra. 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 Gritar. 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 Nós. Nós. Especialmente. Especialmente. Culpado. Culpado. Luta. Luta. Tarefa. Tarefa. Curioso. Curioso. Departamento. Departamento. Estúpido. Estúpido. Quadra. Quadra. Gritar. Gritar. Subir. 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 Batalha. 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 Araia. 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 Capitão. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Reunçar. 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 Diminuir. 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 Estranho. 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 Estranho Folha 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 Possivelmente 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 Subir Subir Batalha Batalha Areia Capitão Capitão Em vez de Em vez de Reunçar Reunçar Diminuir Diminuir Estranho Estranho Folha 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 Possivelmente 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 Pousada Pousada Pousava Posava 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 Adicionar 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 Remover 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 Sentir 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 Corredor 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 Lindo 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 Resão 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 Padronizar 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 Em Outro Lugar Em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, solteiro, solteiro, solteiro. Posada, posada, adicionar, adicionar, remover, remover, sentir, sentir. Corredor, corredor, lindo, lindo. Região, padronizar, padronizar. Em outro lugar, em outro lugar, solteiro, solteiro, solitário. Solitário, solitário. Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Movimento. 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 Deserto. 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 Repolho. Repolho 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 Grande 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 Ainda 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 Numeás 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 Perceber 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 Diário 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 Solitário 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Movimento Movimento Deserto 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 Repolho Repolho Grande 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 Ainda 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 Nomear Nomear Perceber Perceber Diário 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 Forno 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 Silêncio 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 Habilidade 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 Partida 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 Futuro 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 A principal A principal A principal A principal Nível 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 Escravo 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 Forno 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 Silêncio Silêncio Habilidade Habilidade Em vez Em vez Entre Entre Partida Partida Futuro 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 Escravo Tender 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 Efeito 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 Mente 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 Perigo 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 Documento Documento Momento 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 Bate-papo 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 Adolescente 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 Gesto 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 Adulto 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 Tender Tender Efeito Efeito Mente Mente Perigo Perigo Documento Documento Momento Momento Bate-papo 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 Adolescente 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 Gesto Gesto Adulto 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 Examinar 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 Jaminar Júnior igual 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 amdrontar 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 oceano 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 abaixo 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 fluxo 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 carpinteiro 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 lei 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 entrada 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 examinar examinar júnior 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 igual igual amdrontar 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 oceano 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 abaixo abaixo fluxo fluxo carpinteiro carpinteiro Lei Entrada Maçante 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 Começar 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 Prática 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 Temperatura 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 Caridade 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 Campo 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 Junte-se 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 Reclamar 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 Acidente 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 Repetir 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 Maçante Maçante Começar 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 Prática 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 Temperatura Temperatura Caridade Caridade Campo 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 Junte-se 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 Reclamar 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 Acidente 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 Repetir Repetir Coragem 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 Unha 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 Bocejar 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 Frase 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 Área 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 Desenvolve 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 Significar 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 Conjunto 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 Perdoar 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 Limora 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 Coragem 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 Unha 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 Bocejar Bocejar Frase 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 Área 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 Desenvolve 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 Significar 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 Conjunto Conjunto Perdoar 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 Limora Limora